Hey everyone, olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays of the Legends, be most welcome everyone! Hoje a gente vai continuar nosso quinto episódio no jogo Summon Eternal. Hoje estamos continuando a nossa jornada em Summon Eternal, 5º episódio. Na última vez jogamos usando uma heal em Scythe, que foi uma boa arma. E mesmo que jogamos bem, não conseguimos ter uma chance contra os inimigos próximos. E nós falamos de novo, como vamos falhar muitas vezes. Pelo menos estamos com fãs, certo? Em tipo de fenda a gente vai entrar e vamos ver o que tem aqui. Bom, então... Da última vez que uma brecha como essa se abriu, na cidade dos famintos o mundo praticamente colapsou. Pelo... Pelos ciclos? É tão gelado aqui. Onde estamos? Essas coisas aqui parecem como estrelas. Aí tem esse Zero, o... Deus... Viajante? Enfim... Você está no portal do Viajante. E se você entrou aqui e ainda respira, então você é digno de permanecer perante a mim. O Rei da Escuridão é sempre uma visão a se contemplar, em qualquer contexto perante qualquer um. A sua aparência e as suas ilusões de grandeza me lembram alguma coisa. Você é ele. Sem dúvidas. Eu te conheço. Você não é o cara que vende armas e gemas por aí? Wondering God é o que os mortais me chamam. Mas eu não troco com ferramentas banais aqui. Você encontrará poder em escalas dimensionais no meu portal. Você vê essas mesas. O destino das sementes está escrito nelas. Cada mesa representa uma influência que estabelece uma série de condições especiais. Eu sou um grande fã de germinar sementes e explorar os mundos perigosos que elas contêm. Tem alguma forma de aprimorar essas influências? Os cristais do caos. Ah, então aquele cristalzinho lá que a gente pega às vezes é o cristal do caos. Tá. Enfim. Graças a elas, a eles, os cristais do caos, você será capaz de melhorar diferentes condições. Quanto mais você investir, maior o grau de manipulação sobre o mundo. Entendido. Hum, então... Alguma coisa não faz sentido. Agora que eu te vejo mais de perto, eu diria que você e eu nos conhecemos de alguma coisa a mais. Ah, eu pulei ali. Aqui. Em troca de você abaixar suas suspeitas infundadas e porque eu sou mais um deus do que um viajante, eu te dou excesso de sementes influenciadas. Cuidado. Cada semente pode ter no máximo três influências. Ah, minha cabeça. Que diabo foi isso? Eu senti uma dor intensa na profunda... na parte mais profunda do meu cérebro. Tamanha minha benevolência que eu também te concedi o conhecimento divino de entender como que os lugares e os seus mecanismos nascidos das influências funcionam. Eu prefiro um manual ou um folheto de informações. Próxima vez me ensine algo mais útil como um foo, como preparar pasta goblinesa. Palavra inventada, provavelmente. Tão bom. Então a gente desbloqueou ali uma conquista, ok? Muito bem. Nós temos aqui esse tablet pra gente reagir. E aqui diz que, bom, nós temos aqui três opções, Extra Wish, Chaotic Sails, e Chaos Fear. Vamos lá, Desejo Extra, 1% de chance de conseguir um desejo extra quando escolher um. Não faço ideia do que é esse desejo extra, mas 1% de chance, deve ser uma coisa muito boa. Então, vendas caóticas, 2% de transmutadores caóticos, também não faço ideia do que seja. Chaos Fera, criaturas do caos tem 1% de chance a mais de deixar cair, de dropar uma essência do caos na morte. É, só jogando pra aprender, né? Então, vamos dar uma upgrade aqui nesses itens. 2 moções 12, we still have 12, so let's spend here. Ok, então, 1% do Extra Wish, 2% do Discount, e 2% do Chaos Essence. Chaos Essence, certo. Eu acho que isso é isso para agora, nós podemos unlock três mais, parece que. Bom, vamos lá. Parece que a gente pode desbloquear mais três. Eu não sei se vale a pena ainda. Eu não sei se é... Se é worth spending right here, right now. Uh, vamos salvar por um tempo. Ah, sim, nós já unlocamos os ornamentos. Maybe we shall test it today. Not today, I mean right now. Let's see. Without any gems? Ah, you can aim with the... With the analog. But, only with the analog of movement. É possível mirar, mas é só com o analógico de movimento. Tá, vamos ver como é que é isso. Mais distância? Boa, pega uma distância boa. Tá acertando? Ah, aqui não pega mais. E aí? Nele, dá pra ver... Ah, tá caindo? É roubadinho? Vamos ver o ataque especial Incrível, absolutamente incrível Caçou todo um Ok então, acho que está tudo bem Certo de testes Vamos ver aqui o que temos Não podemos fazer nada Não podemos fazer nada de investimento agora Caos vai aparecer Desejo, garante poderes e desejos? É isso, claro que é Devoto, mais um templo caos Transformar Mais um caos Um transmitidor do caos E depois um monólito do caos Só essa ideia Vamos jogando para a gente aprender Vamos formar aqui umas fusões Agora eu acho Acho que estamos visitando Este é um Vai ser difícil Enemes são mais forte Traps Muito mais forte Sim Muitas Mais Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos tentar Vamos ver se tornou pior bem, vamos continuar assim acho que está tudo bem vamos testar o... o ornament você pode acessar novas aventuras através do germinador de sementes não sei, isso é óbvio basic ornament, vamos o que é isso? o desejo extra? será? deve ser o tal do desejo extra acho que vou aumentar a raridade de gemas é, não a arma a gente troca depois tomara bom bom bacana bacana não 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 se estive não tico não se não 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 Parece que a gente pulou um baú e uma passagem. Vamos abrir o caminho aqui? Interessante. Isso é aflita de frutos. Tem um caos aqui? Sim. Eu posso pegar esses itens em troca de energia do caos, mas isso não vai afetar minha saúde atual. Mas não serei capaz de aumentar o nível até eu voltar no meu nível de caos anterior. Como pode eu saber disso tudo sendo que eu nunca estive aqui? Tá. Vamos ver. Dupla jam. Aumenta a velocidade de ataque em 8%, chance de crítico em 9%, super crítico em 7%, e desabilita o ataque secundário da arma. Aumenta em 5% a velocidade de ataque. Ok. Mesma coisa, só que um pouquinho mais forte? Sim. A mesma coisa, mas um pouco mais forte. E aqui... Extra dash. Interessante. Mas... Não temos o que precisamos agora. Não. Vamos lá. Oh, there's another chest. Ah, come on. Let's go for it. Let's go for it. Ok, então. Mais uma fruta que vai recuperar 35%. Já pode recuperar 70% nessa brincadeira. I can already recover 70%. We should just take more damage. To be worth. What's that? Are these chaotic enemies or something? Where is it? Oh, you're on the ground. It looks like they're chaotic enemies, right? Well, there's an altar here. Let's go for it. Why the hell is it in Spanish? Why did you explain that? Well, let's go. Well, nobody knows the real meaning of the Chaos Manalists. Not even the wandering god. Or at least he didn't want to share it with me. In any case, its effects are useful because they increase the quantity of Chaos energy that they can obtain. Once activated, they also include an additional gem. That's so cool. I didn't know that the King of Darkness was fluent in Spanish. I didn't know that he was fluent in Spanish. Wow, what was that? You almost got me, sir. What is that? Such strange creatures. Another scene? Alright. Well, let us cruise scene. The minimap is a little different. Before that we use those! Thank you. Oh, God. Oh, God. Oh, oh. O propósito deles é simples mas eficiente, trocar dogmas por energias caóticas. Maldito deus viajante. Por causa dele agora eu falo igual ao cronista? Bom, eu posso trocar 4900 por 1. Acho que eu vou pegar agora. Ok, fechou. E agora a gente pode lá pegar aquele poder forte. Now we can obtain that power. No, it's a relic, it's a gem. Adds an extra dash. And one stack of poison, one maximum stack of poison. We still don't use poison. But it's nice having a second dash. Nice, nice. Pretty good. Let's continue. We stopped here. E, hemorragia. Então aplica sangramento por 15% do seu dano base em torno de 3 segundos. Ainda não. Icebreaker. 45% a mais de dano a inimigos congelados. Cabrageu. Hmm. Sangramento. Então eu acho que vou esperar para pegar alguma coisa com veneno. Estes aqui são gratuitos. Eu posso vendê-los. Um abraço. É o que eu conseguimo. VЭто uma badassvação mais com meus amores. possa売ular a armação? 10 mil reais. Isso queda de borna. Muitos, 20 mil reais. 7 mil reais. Talvez. Não, não, não. Não, não. Agora estou atrope. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um pouco de espalho aqui, temos um double dash Sim, não podemos nos desculpá-los Temos um novo seed, pegamos uma semente nova e mais um... Um blueprint? Um pattern Um padrão Será que é um diagrama? Um blueprint? Um blueprint? Talvez Novas armas, vamos ver Parasite Blade, já sabemos que tem um já Gun Paladar, nível 1 Os seus disparos dão dano e área E aumenta em 20% a chance de crítico Mas o alcance é drasticamente reduzido Deve ser uma arma que vira praticamente corpo a corpo Bom, então vamos testar agora E temos... e temos Play E reduz o ataque O dano de ataque Em 50% Mas aumenta em 75% a maldição Enfraquece o alvo Reduzindo o dano em 25% Nossa É interessante Essa arma É um pouco interessante Mas não vamos pegar agora Agora For a while I'll keep the... Sight Pretty nice this weapon I'm really enjoying it I'm really enjoying it Dima as a... as a... as a... as a... as a... as a arm It goes on bastante Vamos vender a Lâmina Parasite. 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 R$2,000 aqui. R$2,000 aqui. R$2,000 aqui. R$2,000. 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 R$3,000. R$2,000. A Lâmina Parasite. R$2,000. Bem, agora temos que encontrar as leis, então vamos começar pelo lado direito. Ah, outro daquele... 9 mil, quase 10 mil, quase 10 mil, não, 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 isso é muito caro, vamos esperar um pouco. Um dos testes e um hit an enemy. Show yourself, yes. Não tem mais nada pra cá, vamos retornar. Bem, não tem mais nada pra cá, vamos retornar. So far so good. Até aqui tudo bem, só faltava uma arminha mais forte agora. Velocidade aprimorada, quando matar o inimigo você corre 20% mais rápido por 10 segundos. Tá bom, hein? Vamos lá. Desvantagem. Ah tá, aquele lá, o homem tem 11%, avançando o ataque, 12% cheio de crítico, não precisamos disso agora. E... Rolês de status, 30% de probabilidade de aplicar um efeito de nível 2. Um debuff, né? Um debuff de nível 2. Vai. Dessa vez vamos botar. Vamos colocar um veneninho, melhor ainda. Vai. Oh, congelou. Haha. It has frozen in the enemy. It has frozen in the enemy. There's a... a key right here. And there's a chest down. Hm? A segunda key, agora vamos para o próximo lugar, que é aqui. Wow, look at that, an epic weapon, 5 slots, 18,000. E o ataque especial ainda rouba vida, 6% do dano, interessante, hein? Nós temos aqui Wuthering, que aplica veneno e maldição, e aqui nós temos uma lira élfica, joga uma nota musical, no Remessa, enfim. Ok, a cada 3 notas lança uma fortalecida, interessante, a cada 3 notas joga uma sorte, lembra um pouco a Sona do League of Legends. Bom, não agora. Haha, nice. Poison, nice. However, I really appreciate the 30% of the ability to apply when the stats is. Hmm, maybe for the next time now. Ainda não. Everybody has status. No, um, um. Ainda não. Um. Ah. Um. 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 A terceira key. Agora vamos para o quarto. Ele saiu? Ele saiu? Ele saiu? Quase! Quase! Rul de passo. Um. Então vamos lá. Um. Um. Vamos lá! Um. Seu K.O. levels. E 40% de damage trap? É isso? Se usar 3 armas, vamos ver. Espírito de hangman, executar, aumenta sua chance crítica em 10%. E vai durar por 2 segundos para cada inimigo que você mata. Não agora. Incendiário. Ele tem uma gema perigosa nele, então tá. Bom. A mãe tem 8% de chance crítica para cada debuff no inimigo. E os seus projetos pesados, no especial, disparam uma explosão que acerta várias vezes. Aplica queimadura em 26% de sua dano base por 2 segundos. Hum. Hum. E tem um bom dano. Tem um dano muito 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 bom dano. E aí. Tem um dano muito bom. Vamos lá. Então olímpico aumenta em 10% do seu dano. E Expert aumenta o seu dano em 20%. Seu dano não. Seu dano crítico. Como a gente não está dando muito crítico. A gente vai ficar com 10% mais de dano. Vamos garantir o dano, né? Interessante. Interessante. E aí nós encontramos o 4º Key. Agora vamos explorar as outras ruas. Espera, o que é isso? Espera. Vamos ver um por um. Ah, não. Isso não é interessante. Muito perigoso. 300% de dano. Talvez nós moramos em 1 hit. Ah, nossa. Aumenta o ataque speed e velocidade de ataque em 20%. 21% de chance de crítico e 15% de super crítico. Desabilita o ataque secundário da arma. Porém aplica sangramento. Vamos ver isso aqui. Isso aqui está bem atrativo. Vamos ver. Temos mais algumas salinhas aí pra explorar. Temos mais algumas salinhas aí pra explorar. Vamos ver. RANDOM. Você dá 25% a mais de dano a inimigos que estão com sangramento. Não proporciona sangramento ainda. E quando mataram o inimigo você corre 20% mais rápido. Esse sangramento é um pouco interessante. Talvez. Se eu não me engano. Alguma gema aqui que está oferecendo sangramento. Vamos ver. Não. Não é aqui. Talvez. Talvez aqui. Também não. Deve ser arma. Bom. In esse caso. Maybe we can have poison And as a free gem We can take Enhanced speed Maybe No 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 Maybe this one Let's pick Now we can explore the other rooms The missing ones We can explore now As the next rooms That's what I'm talking about Okay It's dangerous Let's see if we can You gotta be joking What? I couldn't see them Wait What's that? Oh We have obtained a lingot A lingot Nice Those are pretty hard Pretty difficult to obtain Oh my gosh Almost We have killer We did We have And here's the final part And we have a chest We shall go for it And we have 31% of health Which is Which is worrying Estamos com 31% de vida Que é um computer ocupante I think there's nothing else We can do So we shall Go to the next level Go to the next level Yeah Let's go This phase We can do a little But let's go Let's go It's the boss It's the boss We are low on health We are low on health Ai ai Kazemaster Umehara Os humores Eram verdadeiros Um guerreiro poderoso Veio para nossa vila Me descobriu por me apresentar Dessa forma Eu não achei que Eu precisava de um convite Todos são bem vindos aqui Se podem provar No combate Bem Eu acho que eu Deixei claro Para minha visita A sua vila Você não concorda? É verdade A sua técnica Parece eficiente Mas É um diamante Que precisa De polimento É para isso Que servem Os Hayakaze Eu vim aqui Para derrotar Um guerreiro Considerado Invencível Não para Ter aulas de combate Cada luta É uma aula Você deve Mostrar o seu Espírito guerreiro Superando Um último teste Deixa eu adivinhar Se derrotando Exatamente Suas habilidades São extraordinárias Eu Quero Entendê-las E eu quero Compartilhar com E eu quero Compartilhar o Hayakaze Com você Estranho Quer saber? Eu Estou acostumado A lidar com idiotas Com Muito ego E pouco Neurônio Mas você Você Não deixa Ser carregado Por essa Provação Sua forma De compreender O combate É algo Único Faz um longo Tempo Que eu sinto Respeito Por um rival Isso é o que Nós ensinamos Aqui Mas Nós já Conversamos Muito Vamos deixar Os nossos Cunhos Falar por eles Mesmos Hora de lutar E aprender Um com o outro Vamos ver O que vai dar Olha só Olha Até uma Opening De luta Vamos ver O que vai dar Isso aqui Ih O cara Mandou um Hadoop Háia Mais um já era Deu nem pro cheiro Mas tá bom Foi massa Gostei Tá bom Conseguimos bastante Essencias do Caos Mesmo que a gente tenha vendido Algumas Temos Managed Muitas Deu nem pro cheiro Mesmo Vendemos Algumas E Eu acho É Um Um Blueprint Ou Algo Mas eu acho Parece Que é Um Diagrama Jogamos bem Sétimo final A gente apanhou Muito Mas então é isso aí Pessoal Opa Peraí Forja destravada Desbloqueada Bom Deu os viajantes Destravado Também Desbloqueada Ué Ela já não tinha sido Desbloqueada Bem De qualquer forma Uh Those new Things We are going to test them The next time we play Summon Eternity I thank you for coming For watching this Video It is a little Longer Uh Maybe I shall Edit something To To make it Shorter But For now That's all Thank you once again For coming And hope to see you On the next video Alright Então é isso pessoal Valeu Agradeço por ter assistido O vídeo até o fim E Nos vemos numa próxima Beleza Valeu então pessoal Até a próxima See you around Tchau Tchau